RKA3JV Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No encontro de hoje, vamos estudar sobre os modificadores verbais, que são os termos responsáveis por atribuir uma circunstância ao verbo. Dessa forma, intensificando, determinando ou modificando o seu sentido. Primeiramente, vamos lembrar que os verbos são uma classe de palavras responsável por indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Para nos ajudar, queria que vocês lembrassem sobre a última noite. Vocês dormiram bem? Dormiram cedo? Tarde? Dormiram muito ou pouco? Ou, quem sabe, até não dormiram? Independente do caso, podemos perceber que o verbo dormiram isolado traz um significado. Porém, quando acrescentamos esses modificadores, ele adquire uma nova circunstância, como modo, intensidade, tempo, negação e etc. O uso eficaz desses modificadores contribui para uma construção mais rica do texto, favorecendo os sentidos e significados que o autor quis passar ao escrevê-lo. Para entender melhor, veremos alguns exemplos, como o desta notícia. No sudeste do Brasil, choverá muito nos próximos dias. Analisando apenas o verbo, podemos entender que choverá no sudeste. Porém, foi utilizado um termo que intensifica a proporção dessa condição climática. Portanto, ao utilizar o termo muito, o sentido é modificado, intensificando a quantidade de chuva que estaria por vir. Esses modificadores contribuem para todo tipo de texto. O nosso próximo exemplo é de uma tirinha. Vamos ler juntos. Quer dizer que, virando para cá, ela sobe, e para lá, ela desce. Nunca pensei que fosse tão divertido fazer uma visita em hospital. No primeiro quadrinho, vamos analisar o verbo virando. Nele, encontramos o termo cá e o termo lá, que ajudam a indicar o lugar para qual estão virando a cama do hospital. Esses dois modificadores indicam lados diferentes, significando que os personagens estão movimentando várias vezes para lados opostos, o que contribui para a relação de sentido da imagem do próximo quadrinho, em que o Cebolinha está se machucando e a cama dobrada em várias direções, já que eles estão virando ela para cá e para lá. Também podemos encontrar o modificador no último quadrinho, quando a Mônica diz, nunca pensei que fosse tão divertido fazer visita em hospital. O advérbio nunca indica tempo, ou seja, em nenhum momento anterior ela havia pensado nisso. E a expressão em hospital indica o local ao qual ela está se referindo. Desta forma, intensifica o sentido da oração completa, já que, sem os modificadores, ficaria mais ou menos assim, não pensei que fosse divertido fazer visita, ficando muito diferente do sentido empregado no quadrinho, não é mesmo? Outro caso em que também são utilizados esses modificadores é em poema, já que cada palavra é metricamente colocada para atingir o sentido mais próximo ao qual o autor busca. Por exemplo, no poema A Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Foram usados dois termos indicativos de lugar para fortalecer a comparação que o autor faz. Ao dizer, as aves que aqui gorjeiam, ele se refere ao local onde ele está agora, e que, nesse local, as aves não gorjeiam como lá. E esse lá indica sua terra de origem. O uso desses simples termos contribuem para todo o entendimento e sentido do poema, fazendo com que vejamos como um eu lírico morando fora de onde nasceu e notando que as aves e a paisagem deste lugar são diferentes da sua terra natal, faz uma comparação saudosista da sua terra e de toda sua beleza natural. Com esses exemplos, entendemos que esses modificadores são peças importantíssimas para a construção de sentido da oração. Esses modificadores podem ser advérbios, que são a classe de palavras responsável por modificar o sentido do verbo, substantivo ou do próprio advérbio, podendo trazer uma circunstância de tempo, lugar, afirmação, negação, dúvida, intensidade e modo. Podem ser também locuções adverbiais, que são duas ou mais palavras que atuam como um advérbio, geralmente composta por uma preposição e um advérbio, como em com certeza, de noite, em breve e etc. Além disso, podem ser adjuntos adverbiais, que também são termos que se associam aos verbos substantivos e o próprio advérbio, indicando uma circunstância. Lembrando também que, apesar de serem bem parecidos, o advérbio é a classe de palavra a qual a palavra pertence. Já o adjunto adverbial é a sua função sintática de acordo com a oração. Por exemplo, a palavra amanhã pertence à classe dos advérbios. Portanto, na oração viajaremos amanhã, ela traz ao verbo viajar uma circunstância de tempo, tendo assim a função de adjunto adverbial de tempo. Todavia, na oração o amanhã começa cedo, a palavra amanhã tem função de sujeito, já que é o referente do verbo começar. Outro fator importante de se notar sobre os modificadores verbais é a respeito da sua concordância, já que o uso desses termos implica algumas atenções especiais em sua concordância, como no exemplo da manchete desta notícia. Alterações climáticas custam caro. Encontramos o sujeito alterações climáticas, o verbo custam e seu modificador caro. Nesse caso, percebemos que alterações climáticas são termos femininos, enquanto caro é uma palavra do gênero masculino. Essa concordância está correta, pois o termo caro não é adjetivo de alterações climáticas, e sim um advérbio do verbo custam. Mas se a oração estivesse escrita desta forma, as alterações climáticas são caras. A palavra cara teria função de predicativo do sujeito, e como o sujeito desta oração é composto por palavras do gênero feminino, a concordância acompanha, usando caras no feminino também. Muito legal saber dos modificadores verbais e tudo aquilo que eles podem fazer para enriquecer o sentido do texto, não é mesmo? Agora que vocês já sabem, ficará muito mais fácil encontrá-los nos textos e colocar em nossos próprios. Então é isso, pessoal. Espero vocês na nossa próxima aula e até lá. Tchau, tchau!